Antes da formação em PNL, eu tinha muita dificuldade de controlar minhas emoções. Depois do curso de PNL, eu consigo raciocinar, antes de falar, eu consigo controlar muito mais as minhas sensações, as minhas emoções. Eu indico a PNL simplesmente pelo fato de você conseguir conversar com o seu cérebro, você conseguir controlar suas emoções. Suas ações.